Sim, é muito importante a criação dos Jogos Escolares. Tenho a intenção de fomentar o esporte e formar cidadões. Sabemos que o esporte é vida, o esporte é saúde. E é muito bom. Quando era criança, a gente esperava ansiosamente por esses jogos. E hoje, podendo fazer um projeto desse porte, para que seja todo ano elaborado o Gepson em Presidente Dutra, eu fico muito feliz por ser o autor desse projeto. Você usou a tribuna para falar também da estrada Vicinais, naquele povoado Firmino. Queria que você reforçasse sobre o seu pedido da estrada do povoado Alegre. Sim, foi um requerimento que, se eu não me engano, eu coloquei em fevereiro, primeiro de fevereiro desse ano. E conversei com o prefeito várias vezes e me prometeu que esse mês mandaria as máquinas para o povoado Alegre. Espero que assim seja. Confio na palavra do nosso prefeito, acredito que ele vai honrar. Mas se não honrar, é como eu já falei na tribuna. Infelizmente, vou ter que tirar do próprio bolso para fazer essa estrada, porque eu não posso deixar o povo do Alegre, a deriva e ilhado sem estrada.